Aqui? Eu acho que agora iniciou. Mas então, é Cleo, né? Isso. Para quem for assistir depois aqui, você poderia se apresentar, falar um pouquinho sobre você? Bom, me chamo Cleo, Cleo Jasmine, né? Sou engenheira agrônoma e também técnica em agropecuária. Trabalho com regularização fundiária e hoje nós estamos implementando o licenciamento ambiental também na empresa. Estamos iniciando ainda, mas é um projeto que queremos consolidar lá, né? Hum, bacana. Aí, você é agrônoma, mas você tem parceiros aí? Como é que é? Tenho, eu trabalho com parceria. Ah, tá. Qual tipo de parceiro você tem? É, eu tenho parceiro, o meu parceiro lá da empresa, ele é geomensur, agrimensur, né? Hum. Aí, temos outros parceiros também, parceria de fora. Nós temos, tem engenheiro civil, engenheiro florestal também. Reprecisamos também, né? Sempre tem que ter uma parceria, senão a empresa não anda. É, tá certo. Mas aí você, a empresa é sua mesmo? Não. Nós somos só parceiros. Ah, tá. Mas eu falo assim, você é colaboradora de uma empresa? Isso. Isso. E de agrônoma é você, no caso? Isso, sou a técnica responsável. Ah, bacana. Você formou quando? Em 2019. Ah, é, tem pouco tempo. Tem, tem pouco tempo. Aí, recentemente, agora, que vocês estão abrangendo também a parte florestal, como é que é? Sim. Foi no final do ano passado, a gente colocou, né, o licenciamento ambiental. Já tinha um plano antes, tinha outra pessoa que trabalhava com a gente, só que aí ela saiu, né? A minha parte é mais da administrativa, do imóvel rural, né? A parte da documentação. Aí, eu falei assim, mais pra frente, a gente dá um jeito, né? Aí eu, agora nós pegamos essa parte também aí do ambiental. Hum, e tem dado certo? É, até agora tem dado certo. Então, tá corrido, mas tem dado certo. Bom, é, se tá corrido é porque tá bom, né? Porque tá dando certo. É, ruim é quando tá parado. É. Mas aí, no caso, assim, tem aparecido, então, bastante serviços de licenciamento. O que é mais que você pega pra fazer, só pra entender? É, aqui é só licenciamento que a gente tá pegando. Nós pegamos alguns trabalhos de multas, né, de multas ambientais, mas só pra auxiliar mesmo os advogados, né? Tem casos que os nossos clientes mesmo recebem algumas multas, aí eles são notificados, aí eles pedem que a gente acompanha, né, os advogados. Mas o processo todo é por eles lá. Só se caso necessitar de um estudo, de um prad, né, aí a gente entra, mas... Vocês fazem licenciamento de que tipo de atividade, em geral? É, agricultura e pecuária. Ah, tá, mas aí na parte florestal, engloba o quê? É, a parte florestal, aqui porque no Tocantins precisa da AF, né, que é a autorização de exploração florestal. Aí entra a parte, né, que é do... Que é a, tipo, seria uma autorização aí pra uma supressão vegetal, pra corte, né, da área nativa, seria isso? Isso. E aí, naquela área, vocês vão desenvolver atividade, seria isso, então, né? Isso. Exatamente. Entendi. E, por exemplo, você hoje, você tá com a minha aluna lá, né, mas antes, qual que era a sua dificuldade antes do curso? Oxe, muita. Quando falou assim, vamos, licenciamento... Você vê, assim, o licenciamento, você acha que é uma coisa simples, né, mas quando você pega um projeto pra você desenvolver ele, é complexo. Aí, eu falei, quando chegou a parte da LP, né, que era a LI, falei, Jesus, é agora? Ah, eu fui estudar, fui buscar, aí procurei bastante vídeos no YouTube com relação a inventário florestal e eu não encontrei, eu já tava ficando desesperada. Aqui tem uma metodologia, só que se você for seguir só a metodologia, você não fica tão segura, né? E, às vezes, assim, os seus amigos que mexem nessa área, eles não querem dar, assim, de mão beijada pra você. Aí, você tem que estar, tem que estudar mesmo. Aí, foi assim que eu te achei lá no YouTube, pesquisando lá. Aí, você tava, inclusive, tava aberta a semana lá, da semana do... Florestal de sucesso, né? Sim, Florestal de sucesso. Aí, eu entrei, eu falei assim, vou assistir, opa! Aí, eu assisti a semana toda e gostei, falei, vou comprar o curso. Então, deu certo uma coisa com a outra, né? Deu, eu fiquei assim, com medo no início, porque, assim, geralmente, esses cursos, eles não abrangem mais pra cidade e pro estado, né? Que estão desenvolvendo o curso, né? Eu falei assim, vou comprar pra ver, né? Mas, graças a Deus, tava me atendendo bastante. Inclusive, a planilha foi o que me salvou. Porque o programa, né, ele é bem caro pra comprar, né? O, do... É... Das amostras lá, né? Eu falei assim, gente, foi um salva, porque eu tava procurando ele pra comprar, no início também, e eu não achei. Aí, quando você falou que tinha a planilha lá na aula, eu falei, quero, porque vai me salvar. Oi? Mas aí, por exemplo, você, você tinha, é... Assim, pelo que você tá falando, seria o que, mamá? Você se sentia como antes? Qual que era a sensação, digamos assim, que você tinha, tipo, apareceu o projeto pra você? E aí, como que você ficava? Segura, né? Você não tinha aquela informação. O cliente, quando o cliente chega lá, ele quer saber se você fala que você faz uma determinada coisa, ele acha que você sabe de tudo. Então, quando chegou lá e falou, meu Deus, eu falei, agora eu preciso estudar. Aí, aquela insegurança, baixa aquela insegurança lá na hora, né? Então, tem que achar um meio de você estudar pra ter aquela segurança, pra você passar aquele pro seu cliente realmente certo, né? Porque não adianta você passar um conteúdo pro seu cliente e não ser a verdade porque uma outra pessoa pode passar, né? E ele fala, ah, mas fulano passou assim, não é assim? Né? Então, tem que ter segurança, né? Ah, entendi. E, mas aí você achou o meu curso, você me achou, foi pelo YouTube, você disse? Foi, pelo YouTube. Deu certo, então, a gente... Eu tava assistindo uma aula de licenciamento ambiental e você apareceu no... Você apareceu no... Nas notificações lá do YouTube. Falei, moço, vou dar uma olhada. Aí eu entrei lá no link, né? Da Semana dos Florestais Sucesso. E falei, vou assistir. Aí eu assisti as lives lá da semana, né? Aí acabei adquirindo o curso. Já aproveitando, o que você achou desse evento da Semana dos Florestais Sucesso? Foi ótimo, ajudou bastante algumas coisas também, já desde o início, né? Porque naquela época eu tava iniciando. Não tinha nem noção das parcelas, né? Falei, meu Deus, lá tinha a metodologia, né? O Naturatins, ele dá uma metodologia específica lá, só que aí você... Na prática, no papel, é uma coisa, né? A metodologia é uma coisa, mas quando você vai a campo, você fala, como que eu vou fazer isso? Aí ajudou bastante. Legal. Por exemplo, você falou que você ia comprar um software ou você já tava usando algum outro software? Não, eu ia comprar. Tava procurando. Ah, tal software que você ia comprar, ele custava quanto? Mais ou menos 2 mil, era 2 mil e pouco. Mais 2 mil o quê? Por mês, por ano, o vitalício? Não, era vitalício. Ah, tá. Você ia comprar um software, no caso, pra processar os dados do inventário, seria isso? Isso, processar os dados. Ah, tá. Mas nesse valor, esse software oferecia o que, além do processamento, um suporte, algum tipo de aula, conteúdo, ou era só o software mesmo? Não, eu acho que tinha um suporte lá, só que aí ele tem um limite, né, de árvore pra você lançar lá. Ele não tem um... Porque cada pacote tem uma diferença, né? Então, o que eu ia comprar inicialmente, ele tinha um limite de árvores a ser lançadas, né? Então, como eu tava com um projeto menor na época, falei, esse serve. Ah, tá. Você ia pagar 2 mil reais, mas aí o software tinha um limite de árvores pra você lançar. Mas e agora, como que tá, então? Agora tá bom. Agora ajudou bastante. E, por exemplo, você participou lá do evento e tal, mas aí você falou que você tinha esse medo de quê mesmo? Esse receio sobre o curso? É a insegurança, né, de você passar o... Porque o cliente, ele quer saber, como você fala pra ele. São três processos, aí ele quer saber como é que funciona cada processo, como é que é feito cada estudo, né? E você tem que explicar isso pra ele. Aí, com o curso, ajudou bastante, né? Mas aí, por exemplo, você tava lá participando das semanas florestais de sucesso, aí você tinha esse receio, né? Mas foi durante o evento mesmo que você decidiu dar o voto de confiança? Tipo assim, por que que você decidiu confiar, se você tava com esse medo? É, você fala confiar no curso? É, confiar que eu falo assim, isso, na hora de comprar o curso, né? Porque você tinha, com razão, às vezes a gente fica com receio, né? Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vai dar certo? Não, igual eu te falei, eu fiquei com receio de comprar porque, na maioria dos cursos, é voltado pro estado, né? É, é Mato Grosso, né, que você... É, eu sou aqui no Mato Grosso. É, eu falei... Aí, eu não sei se eu perguntei pra você se o curso servia pra geral, ou não sei se foi pro outro, que eu também tenho um curso de licenciamento ambiental, mas lá eles não têm a parte do inventário florestal, né? Aí, eu fiquei, assim, meio receosa com isso, mas com as aulas que você deu lá, na semana dos Florestais de Sucesso, já esclareceu bastante coisa, então, deu aquela segurança de comprar o curso, entendeu? Entendi. Então, foi só com as aulas mesmo do evento que você já se sentiu mais segura? Isso. Hum, que bom, fico feliz. E, mas aí, por exemplo, assim que você entrou pra turma, você teve acesso aos conteúdos do curso, você já conseguiu aplicar? Como é que foi esse começo, quando você começou a consumir, digamos, o curso? Como é que foi? Sim, porque eu comprei, sim. Eu comprei uma semana e na outra eu já comecei a ir pra campo, né? Então, eu tive que assistir as aulas correndo e já começar a aplicar ela. Aí, tive que já aplicar mesmo. Por isso que eu tô falando, porque eu falei no início. Deu certo ou foi mais ou menos? Já conseguiu? Não, deu certo. Deu certo. Mas, tipo assim, agora eu fiquei até curioso. Você, pelo que você falou, você não sabia fazer, né? Aí você já adquiriu o curso, na semana seguinte você já foi pro campo e como é que foi? Assim, eu tive o auxílio de umas outras pessoas, mas também eu não fui a campo, assim, perdida, né? Sem noção do que realmente eu tava fazendo. Ajudou ter uma orientação de como desenvolver as parcelas, né? De como fazer a coleta, essas coisas. Já no primeiro, então, né? Tem que meter a cara, falei, vou meter a cara aí, né? Porque senão, o cliente já tinha um tempinho que ele tinha solicitado, né? E ele tava pedindo pra fazer logo o inventário. Mas, deu certo. Hum, bom. E, assim, de resultado, o que você vê que o curso trouxe pra você? Bom, o resultado foi a segurança, né? Hoje eu me sinto mais segura de lançar um projeto lá no sistema, né? Saber realmente que eu estou enviando uma coisa, que eu sei que está correta, né? Não sei se vai ser aceita, né? Que eles são... Mas, assim, eu tenho segurança daquilo que eu estou fazendo. Sei de onde estou tirando o conteúdo que eles estão lançando lá nos estudos, né? É, essa parte... Isso acontece com todo mundo, né? Se serve de consola, essa parte de você não saber se vai ser aceito, eu falo porque eu também tenho meus clientes aqui. E a gente... Eu também tenho, né? Essa segurança sobre os meus dados, mas... Às vezes a pessoa que tá lá do outro lado também tem dúvidas, ele tem, às vezes, algum outro entendimento, mas eu acredito que só o fato de você se sentir mais segura na hora de apresentar... Já aconteceu, por exemplo, do analista lá do meio ambiente, ele fazer algum questionamento e você respondeu? Como é que foi? Ou isso não aconteceu ainda? Não, eu lancei o primeiro projeto agora, né? Tá em análise, né? Ah, tá. Mas eu enviei para alguns colegas que trabalham, né? Com outras planilhas, e eles disseram que está no caminho. Como aqui no Tocantins, eles estão acostumados com um certo tipo de programa, então, assim, eu acho que vai ser meio difícil eu dizer com certeza se eles vão aceitarem ou não, mas o que você colocou lá na planilha é o que eles estão pedindo na metodologia, né? Então, assim, não vejo porquê. Se viu o ofício, a gente explica, né? Entendi, é. É assim mesmo, a gente enfrenta. E antes você estava insegura, e agora como que você se sente? Mais segura, né? De apresentar o conteúdo. Estudar, né? Igual a aula de ontem. Você falou bastante que a gente tem que estudar... Você falou que a gente tem que estudar bastante a legislação, né? Porque quem manda no processo do licenciamento é ela, né? Então, se não fizer na base dela... É, realmente, eu também aqui estou tendo que dar uma olhada em algumas legislações aqui de alguns projetos, né? Que é muita coisa que envolve. Então, até comentei também que, assim, eu particularmente não vejo necessidade da pessoa decorar lei, artigo, mas é importante você ter pelo menos alguma noção. Ter noção, né? Para não ficar tão perdido. E você se sente mais segura, né? Que bom, e... Se alguém que não conhece o curso, né? Se alguma pessoa que não conhece te perguntar, algum amigo seu te perguntar sobre o curso, o que é que você diria para essa pessoa? Ah, eu comandaria, né? Inclusive, um colega meu, ele me perguntou, eu falei, estou fazendo um curso do Inventário Forestal. Ele falou assim, depois eu quero que você me passe ele. Então, eu vou. Falar que me ajudou, né? Porque ele também está iniciando agora no processo de licenciamento. Aí, essa parte do inventário, ele não chegou ainda nessa parte, né? Aí, ele estava me perguntando como é que eu tinha feito, né? Os processos. Aí, eu falei para ele do curso, né? Que eu tinha feito. Que eu estou fazendo ainda, né? E que tinha me ajudado bastante, tinha me dado o norte. Aí, ele ficou até interessado. Ele é agrônomo também? É. Ah, tá. Bacana, Cláudio. Acho que aqui da minha parte eram essas dúvidas que eu tinha para te perguntar, né? Lá, pelo que você já viu lá dentro do curso, pelas aulas que você já assistiu, você tem alguma dúvida, alguma coisa que eu queira aproveitar para perguntar? Ou, por enquanto, como é que está? Não, por enquanto, tá. Tá bom. Não, eu nem anotei, mas não. Não, não. Eu fiz algumas anotações, mas aqui foi com relação às perguntas que você me enviou ontem. Uhum. Ah, tá. Não, tudo bem. Deixa eu... Espera aí.